Ok Venham, venham Como é que é? Como é que é, men? Deixa-me lá aqui ver uma cena O que é que há no TP agora para ir buscar? Nada Rift Warden Elmskin What the fuck? Ok, tenho que ver se isto fica bem em algum personagem No vivo Está bem, está bem, Merge Tenho que dar no Discord primeiro Pá malta, vou criar aqui a squad Se quiserem entrem já Vou entrando já na minha squad Pá, hoje temos umas quantas E acho que dá para fazer Com jeitinho acho que dá para fazer tudo Já entrem aí, Nagatsumi Deem só um bocadinho Deixa-me sair na casa Aqui há um indoor moped E aqui temos um pé pequenino É bem engraçado Para vocês Um pé pequenos Acho que eu não sei e acho que vai ajudar E aí Não sei se diz Isto está a dizer que com uma parte de fanfute a fechar já. O que está a dizer? O que está a dizer? Não tem nada por isso. Não tem nada por isso. Tudo bem. Ok. Ok, este mapa vai mudar em 5 minutos, portanto se calhar saiam deste mapa e vão para o outro. Deem... Ah, pera lá fogo, eu agora saí mesmo para lá e nos artes do f**k. Eu continuo aqui no... 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 Kill Doll. Ah, mas saiam e entrem outra vez, porque isso está... essa instance vai fechar. Sim, sim, sim. Como é que é que level? Quem é que é este Mike? Está aqui o Mike? É, não, o Mike está nessa instance. Ah, mas se ele estivesse aqui no Discord... Ele está no Discord, acho que eu... É, bicho, está a ver? Quem é que é o Mike aqui? Não, não está, não está, não está. Não está, ok. Ok. Estamos cheios, não é? Isto com 10 já dá para fazer bastante bem as cenas todas. Ahm... Epá, é que temos aqui Langmaren State e Langmaren State 110 não dá, mesmo. É impossível de fazer este puzzle. E esta cena das chaplais também acho que é muito difícil. Já tenho acesso a baú. Já tenho acesso a baú. Ah, então pronto é isso, Vergy. Já está tudo. Eu acho que compras mesmo com o teu dinheiro, Vergy. Grande Atómico. Alô? Como é que é aqui? Já entraste, Atómico? Há quanto tempo? Estou a entrar agora. Ok. Pai, que se arranjarmos mais 3 zés... Já vai dar para coisa. Espera lá que eu tenho que dar aqui a tag de Grandsmith. Tanto a mim como ao Vergy, que nenhum dos dois tem. Ah, tu já tens! Grandsmith Starberry, ok. Eu é que não. Tenho que mudar a mim mesmo. Apesar de eu não precisar, mas pronto. Vou mudar a mim mesmo. Já viste que para a semana vai sair a nova Strike? Ah, já vi. Eu vi o Tipote a falar sobre isso. Já saiu algum trailer ou uma cena assim? Estou curioso para ver aquilo, meu. Que aquilo vai ser 3 bosses num... Ainda não saiu nenhum trailer, peraí, não? Não, não. Ok. É que o Tipote meteu uma imagem e achei que tinha a ver com isso. Vão ser 3 watch nights. Mas aquilo, olha... Está com o ar de ser bastante interessante aquela Strike. Ok. Deixa eu ver. Ah, já saiu o forum post, ok. Pronto, já dei invite ao Atomic. Ok, malta. Esta semana o que é que a gente tem no cardápio? Temos um Track de Easy. Easy temos Track, Bounty e Race. Em Medium temos uma Race, que também não é difícil. E temos um Puzzle, que este precisamos mesmo de 10 gajos aqui para fazer. E depois em Art temos outra Race. E temos uma Bounty de 5. E ainda temos uma Challenge em Opportunities. Portanto, vai ser tranquilíssimo. Ainda dá para fazer, por exemplo... Olha, também temos em WVW uma Capture and Hold Tower. Mas isto pronto, depois logo se vê se tiverem acabar. Ok. Deixa eu ver. Pronto, então vocês estão no Guild Hall, não é? Estamos no Guild Hall, sim. Entra aqui. Deixa eu ver se... Ah, olha, deu-me um Pet Dog Whistle. Obazenjo. Por acaso, há uns invents que eu tenho de fazer ainda em WVW e em PvP, por causa da armadura. A Deca de Armor. Ah, Deca de Armor, ainda não fizeste isso? Ainda não acabei, ainda não acabei. Não queres vir, Creative, fazer Guild Missions, man? Tenho andado a fazer Strike. Pronto. Para ver se consigo por esta personagem com Full Ascent. Tu consegues ir fazer isto, Creative, se quiseres vir. Conosco. Era nice. Vê o PM no Discord? Espera lá. Ah, foda-se. Desculpa, bro. Espera lá. Mas agora onde é que isso está? Já mandaste isso para mim? É que eu não recebi nada. Ah, recebi, recebi. Foda-se. Desculpa, bro. Não vi. Não vi, mano. Já está aí. Já aí tens. Acho que é esse. É. É, já está. Ok. Esta personagem que eu tenho é nova. É nova? É. É Firebrand. É Firebrand. É Firebrand. É Firebrand. Olha, mas é fixe. Por acaso está fixe. Por acaso é nice. Ah, temos que ver isso, Mike. Temos que ver. Bem, esperem só um bocadinho. Deixem-me só ligar à Sarah para perceber se ela quer vir ou não. Estás muito louco. Precisas de outro, Creative. Ok. Óbvio. Pediste que está aqui. Eu sou este à tua frente. Este em vermelho. Estás muito louco. Ah, mas também. Também está muito bacana o teu. Pá. Essas Shoulders eu estou para fazer ou encontrar essas Shoulders mas não consigo. Estás muito louco. É, pá. Eu não me lembro da casa apanhei. Mesmo. Mas são fixe. Estás fixa ou foi à boa? Ok. Então é Revenant? Não. É Warrior. Sou Warrior. Ah, ok. É pá. É por causa da... É Warrior com especificação em... Com especificação em... Especificação em... Especificação em... Especificação em... Por causa da Blindfold. Tinha um Revenant. Ah, mas... O que é das tuas dicas da... O que é das tuas dicas da... O que é das tuas dicas da... Ah, é. Essa cape é bacana, pá. Essa cape é fixe. A cape é fixe, já. A cape é muito bacana. A cape é muito bacana. Sim, senhor. Bem... Sim, senhor. Bem... Bem fixe de buscar a gente. Fica bacana, já. Apesar que é lá do Mike. Está com o... O Scamming. Está bem louco também. Está com o Scamming. Muito bem. Ah, pois é. Não é? É tipo... 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 Ah... Estás no Wildall Creative já? Olha onde é que estou... Lembras? Espera, deixa eu ver. O Sufrimento? O Sufrimento, deixa eu ver. Ah... Ah, isso é a última missão! Ah, é tipo... É tipo... É tipo... É tipo... O Ex-Stand, IIS. Pode sair daí! Vai para o Guildhall! Vai para o Guildhall! É isso! Nesta capa... Saiu com uma cena... Não, eu acho tantas imensas de comer! Mud of Dragon! Ou o que é que foi? Se não me engano... Esta é a lindo, para cá! Está bem o que eu vou fazer? Vou com o Revenant! Vou fazer a Guild Mission de com o Revenant! É preciso juntar-me ao vosso Server e a Guild ser de novo no jogo! Porque é, Alexandre, obviamente. É na boa. E o server não interessa para nada a não ser WW. Vou com o Revenant. Desta vez. Em vez de ir com o Nagatsumi. É lá. O que é que temos aqui? Rift Warden Helmet Skin. Sim é novo essa merda. Isso é novo. Eu te queria ver por acaso se isso ficava bem. Pronto. Bora lá. Deixa-me mudar a tag. Pronto. Olha. Sétimo aniversário do Revenant. LOL. Olha. O que será que andas a receber aí? Esta já tenho todas. O que vais receber aí? É de Die Packs que eu já tenho tudo. Sacred Die. Ah olha. Aqui uma que não tenho. Cerulean Night Sky. De Sacred Die Kit. É mesmo disto. Deixa-me ver se de Zaytan tenho tudo. Não tenho. De Zaytan não tenho tudo. Mas vou aqui ao Sacred. Para buscar esta de Sacred. Pronto. Eu sei que vou dar assim um mini flex. Mas a única lendária que eu tenho é esta aqui. É a Frostfang. Não é má. Eu também tenho a Frostfang. Não tenho nenhuma. Portanto estás a ver? Bem. O Creative já quitaram. Está já. Ok. Deixa-me ver. É uma das que eu mais gosto. Ok. Malta. É assim. Eu tenho muitas da Gen 2. Vamos começar com um Bounty Bueda Simples. Ok. Portanto. Deixa-me ver. Ok. É a Trilla. Portanto. Vamos ter que sair do Guildhall. Desculpem. Isto não dá com o Portal. Vai ter mesmo que ser por aqui. Podes, podes Mike. Na boa. Eu não sei se tem TP 2 Friends não. Não tem TP 2 Friends. Também não tem. É a Legião. Alexandre. Ok. Deixem-me dar-vos o que é isso. O Waypoint. Não sei disso. O Waypoint é este. Olha. Perem lá. O Waypoint é aqui. Ela anda a alguros aqui nesta Garrison. Ok. Em Fields of Ruins. Ela anda aí dentro dessa cena. Tipo. E um bocadinho fora também. Portanto. Se virem uma gaja com uma cena verde na cabeça. Com uma estrela na cabeça. Acho que não é uma estrela. É tipo um escudo com uma cena. Se virem essa gaja anda. É a Onlypoint aí ou não? Já pus no Guild. Não. Temos que andar a procurar. Por ela. Não falem com ela até termos o... Até termos a cena. Ok. Até está cá toda a gente em cima dela. Pildo of Ruins. Sim. Ela costuma andar aqui a passear. É uma gaja que se chama Trilla Midwell. Espera aí. Será que eu consigo ir para este mapa a partir daqui? De baixo. Vou tentar. Esse mapa dá para ires através de... Blades Rich Steps. Também dá. Mas era melhor fazeres isso através da Divinity's Bridge. Tens lá um portal. Mais por causa das strikes. Estás a ver. E então tenho pouco. Então é o pior personagem. Ora eles estão a fazer aqui a Trilla. Já está aqui um gajo a fazer a Trilla. Venham ter aqui. Venham ter aqui. Ah eles já a vão fazer bro. A gente vai ter que ir fazer outra vez. Não se preocupa. Ah mas também não vai ser difícil. Ah não. Ela é bem fácil de fazer. Só que está a malta a atacá-la e... Pá. E acho que ela vai morrer antes de vocês chegarem aqui. DPS. 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 Ah merda. Estupidez. Foi estupido não ter vindo com o coiso. Pois eu estou a vir com o Revenant. Mas o Revenant não tem o Jade Golan. Ou o Jade Bot. Ah com o Mecanist. Olha. Pois o Mecanist. Dá uma chance. Pronto. Olha. Fizemos isto. Mas nem toda a gente vai receber a Reward. Portanto temos que a fazer outra vez. Temos que fazer a bounty outra vez. Receberam todos? Ou só receberam alguns? Já recebi-te mesmo. Mas estava lá. Não recebi-te. Não recebi-te. Não recebi-te. Pronto. É que não era porque não o encontraram. Ok. Vamos fazer outra vez. Esperem lá. Deixem lá ver se conseguimos. Pois não vai dar para dar launch até daqui a 140 segundos. Portanto já voltamos aqui para tentar fazer outra vez. Ok. Vamos fazer o track. O track. Já está ativo. Ah. Temos 15 minutos para encontrar estes 5 sítios. Ok. Vamos deixar o primeiro sítio. Para irmos todos lá. Para conseguirmos todos a Reward. Deixem-me ver. Eu pus-vos no outro dia aí o link. Não sei se ele ainda aí está. É um link da Duffy. Está aqui. Vou-vos esperar outra vez. Pronto. Nesse guia que eu vou enviar aí para o chat da guild. Basicamente vocês estão a ter os locais. E os nomes. Ou seja. Só precisam de carregar no G. Ir às guild missions. A aba das missions. Irem ao easy track. E verem quais é que são os sítios que lá estão. Escolhem os sítios. E vão lá fazer a ceninha. Ok. Pá. Eu posso ficar com o Sea Scorpion. Aliás. Eu vou ficar com o Tars Tars Corp. Cops. Que é para depois vocês virem todos ter comigo. Os restantes escolham um sítio e vão lá fazê-lo. Please. Ok. Tem que ver se tem aqui o mapa. Fire Frost. É boa. Icky Gate. Ok. Este aqui é em... Sparkfly Fan. Eu acho que eu tenho estes bloqueados. É em Fire Art Rise. É em Fire Art Rise. É lá em baixo. Alright. Estão lá. Espera aí lá. Fire Art Rise. Ok. Já sei onde é que é. Pronto. Eu vou pular para o sítio e vou ficar lá com a tag ligada. E depois quem quiser vir fazer a cena pode vir. Aliás. Nós até nem precisamos de o completar. Olha. Venham todos para aqui. Espera. Vou pôr aí no... Vou pôr na guild. Se conseguirem venham aqui perto. Ah. Este tenho. Este tenho. Eu vou tentar enc... Ah. Está aqui no meio. É mesmo aqui no meio da árvore. É onde está a tag malta. É só virem para aqui. E esperarem. Não carreguem na cena. Não deem F. Temos que dar todos minimamente ao mesmo tempo. Para que conseguimos todos fazer a cena. Estou aí. Calma. Falta a deusa. Vindicators. Já fizeste um deusa? Ok. Então vá. Malta. Venham todos para aqui. Fiquem todos aqui em cima. Não carreguem no F. Por favor. Ainda. Não estou de esperar que esteja toda a gente aqui em cima disto. Espera. Não consigo entrar. Não. Tem que ser para o outro lado. É isso. Está a vir aí alguém. Pronto. Vem alguém. Vem alguém. Ah ok. Ready check. Quando quiserem dar ready. A gente faz. Pronto. Vá. Ready check. Podem dar ready. Quando eu disser é aos 3. Cagamos todos no F. Vá. 1. 2. 3. F. Já recebi. Eu também já recebi a minha. Receberam todos o treco? Ok. Ok. Pronto. Menos mal. Então cagamos para isto. Vou desativá-lo. Pronto. Ok. Agora temos uma race. Vamos todos para o Guildhall. Por favor. Ganda Felix. Pau. Obrigado pelos shambits. Thank you. Ok. Venham todos aqui para o Guildhall. Vejam lá se conseguem ficar na mesma instance que nós. É melhor saírem e entrarem agora. Quem ainda não está na mesma instance sai e entra. Vamos fazer o race num instantinho também. Ora o antes diz que já se está a juntar a nós. Pode ser que se tivéssemos 10 gajos conseguiamos fazer o puzzle. Que era better nice. Não. Continuem-se diferente. Então pera lá. Deixa-me eu sair e entrar. Para ver se entro na vossa. Pode ser isso. Pera lá. Se eu entrar na deles eu abro-os o portal e depois vou para a vossa. Não se preocupe. Olha. O King já está aqui na minha. Tu também. Ah ok. Já está lá. Ok. Tentem todos sair e entrar outra vez malta. Acho que vou entrar nesta. Venham para aqui para o portal. Pessoal. Pais. Isto é um buildall novo. Não sei. É aqui. Esse teu rev já tem o Vindicator desbloqueado? Ah. Acho que sim. Eu desbloqueei as cenas em todos. Já tem. Eu tenho todas. As packs. Em todas. Tenho as packs todas basicamente. Ok. O deusa está numa à parte. Não faz mal. Ok. Vamos ao primeiro race. Que eu acho que é o Easy. O deusa saiu e isso se calhar está lá. Ok. Este é em Lornar's Pass. Portanto não é este. É o em Lornar's Pass. O deusa já está cá agora. É este. Ok. Vou esperar para que o deusa chegue aqui. Pronto. Vou já abrir o portal. Vocês têm que entrar todos lá para dentro. Ok. Malta. Vou abrir. Bora. Tudo lá para dentro. Passem tudo isso lá para dentro. Bora. Bora. a gajos pá. Ok, vou-vos ativar isto. Ok, é ali em baixo o coiso. O rei-se é aí em baixo. Ok, peraí, peraí. Não me digas que é aquele dos ursos. É o dos ursos. Portanto, malta, agora podem falar com essa bandeira e transformam-se em urso. E agora é o primeiro a acabar, dá a reward aos outros todos. Portanto, vão-se para o mando um... Ah ok, já precisam acabar. O meu urso tábua é da vermelha. Por causa da infusion. Onde é que é o point para acabar isto? É, tens de falar com a bandeira, creative, transformas-te em urso e vais ter que seguir as bandeirinhas no mapa. Vais-se para o mando um, para não cair nas trepes. Vais? Vais a maga. Ai, cuidado com os modos. Aí há uma no meio. Peraí, isto é para o outro. Ai, estou perdido. É para a cave, está atrás. Sigam as bandeiras azuis, malta. Sigam as bandeiras azuis. Está aqui a champion ice worm? Pois eu vou fazer o mesmo. Ah, a gente não consegue saltar. Coitado deusa. Foda-se. Fodi-me. Perante deusa, está aí uma trap. Cuidado. Ah, f***, f***, f***. Vou morrer. Isto até tem que ir trapos nenhumas. Vericesse. Vou morrer. Vou morrer. Já posto. Ah, se morrerem, tipo, venham para a bandeira. Ai, o chaguzardo, ganda louco. Ai, que sorte. Cuidado com os traps grandes, malta. Foda-se. É, vou morrer. É, vou morrer. Você acha mesmo no meio aquilo, entendeu? É um trigger. Adorei. Pois não. We can't do this. Ah, Igor. Pois foi. Ui, está aqui alguém morto. Don't, 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 don't. Ui. Ah. Não deu uma barata. Ai, dá para o pé. Holy s***. Ai, corre, 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 corre. Aqui na cena das ice worms, dêem o 3. Usem skill 3. Cá, fui. Ah, agora é para onde? Ai, opa, estou completamente perdido. É por aqui? Aqui nada fácil é mais fácil. Vou buscar o meu healer e lhe ajudo. Ok, é por aqui. Está aqui na direita. Está aí uma, cuidado. Tem um corrente, mas pequenino. Ah, não. Pronto, já fui. F***. É aí a sério. Não sei se estiver ganhando, não. Ah. Se der para dar runs, eu devo chegar. Ah, mano. Olha isso. É que assim que eu me desviei da... Já alguém a fez, não. O troll. O troll. Este race é grande. É dos mais grandinhos, por acaso. O que é que a skill 2 faz? Ok, eu liguei nela. Ele vai chegar no segundo. Isto tá cheio de graus aqui, meu. Tá tranquilo. Tome só um segundo. Já te dou antes. Vamos só um segundo. Escreve na guild antes, se conseguís. Escreve no guild chat. Já fizeste? Olha, o Mike já fez. Acho que vamos receber a reward. Já, já receberam, não recebem? Já está, já está, já está. Pronto, temos que agarrar nisso. É que eu vou morrer. É, também já vou morrer. Não consigo, não consigo. Eu vou acabar, ainda vou convidar o Antz para ver se ele consegue vir. Antz, vem aqui ter a Lornav's Pass. E tenta entrar na cena também. Como é? Vou seguir andar. Ah, matem-me já. Aqui acho que o problema são os mobs, não há mais traps aqui. Porque são bem shots os mobs. Eu também vou acabar a minha. Não sei se ele... Ok, Antz vai falar com a bandeira. Transforma-te em urso. E espera que eu... Onde é que ele anda? Ah, espera, onde é que ele está? Ele está aqui. Inclusive, onde é que ele está? O que é pastor? Isto é frustrante. Estes ataques que eles fazem. A bandeira está mesmo aqui, tipo, aqui. Onde está o meu personal. Não é onde eu estou, bro. Não é aqui. Não é onde eu estou. É mais lá para baixo. É aí para baixo. Aí para... Aí, olha. Agora viras à direita. Vem ter comigo. Olha, vai ter com o Reaper Breath. Com o King. Está aí em baixo. Transforma-te em urso? Tem, Rufox. Isto é as Guild Missions. Já está? Ele que se transforma em urso. Já está, já está. Já está, já está. Ok. Vê lá se recebes a... A reward agora. Ou antes. Pode ser que ainda dê. Vai clicando no 1. Não vais morrer. Recebeu, pronto. Ele já recebeu. Podemos cagar nisto. Ok. Agora temos... Devemos ter que ir para o Guildhall outra vez. Entra no Guildhall, por favor. Como é que é, negrão? BW2, pô. Parece mentira. Ok. A malta que está na minha instance. Venham para aqui. Que eu mando-vos já lá para o portal. Ok. Não estamos na tua instance. Os outros se quiserem ir entrando e saindo podem. Esta aqui é a Wound. Acho que é a dar a ti Interland. É. Podem. Entrem lá para dentro. Podem entrar. Podem entrar. Vem-te. Ele vai fechar. Ok. Foram todos para lá? Não. Só o King é que falta. Não. Já consegui. Estamos quase todos aqui. Está aqui o endpoint. 3, 4, 5. Está correto. Onde é que há King? Estamos 6 pessoas aqui. Vai King. Já está. Pronto. Estamos as 10. Ok. Esta é outra race. E é a Race dos Lobos. Ok. Portanto temos que ir para o sitio. Que é lá dentro. É aqui. Venham comigo. Aqui dentro da Cape. Está lá. Olha. Já estão a fazê-lo. Portanto vamos aproveitar. Vamos ativar para nós. Eu acho que se fizermos. Se alguém da guild fizer recebemos a reward na mesma. Acho. Ou então se calhar não. Não me lembro muito bem. Não sei se é por aqui. Desculpa. Ah não. Olha. Tu tens de completar 15. Não. Mas não é isso. A reward se tu fizeres. Eu acho que ganhas o acerto. Ah ok. É aqui em cima acho. É. Transforma-se em segundo. Alguém já está a fazer isto. Bora. Acho que se alguém da guild fizer conseguimos. Tem ainda. Tá aí uma. Tem ainda. Ah sim. Conseguem usar Glider como lobo. Atenção. Ai. Ah! Esta é a prática. Esta é a prática. Não é? Não sei o Ergen... Não faço ideia de dizer aquilo. Ow! Foda-se. Ow! O dois dava regenerado, bem-do-bem. É o três, acho eu. O dois dá um leap. Não resistem? Não sei. Foda-se. E aí já estão os dois juntos Ai eu vou Que sorte E para a sério estes bandits metem raio Estão doidos um bocado né? Completamente Ah lá tem que conseguir recuperar a vida Ok Podem usar o dodge para passar por cima das traps Ou o leap É por aqui É por esse caminhozinho É por dentro da rescata tem um caminho Ah ok Aqui malta Dois E doeu-me Doeu-me na alma Depois está de haver uma altura em que vou ter que saltar para o pau Ah É mesmo É verdade Não estou a gozar Não estou a gozar Não acabei de fazer isso Ah That's what she said Ai 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 Mas é bem para onde agora? Cai aqui Eu já estou a acabar malta esperem lá Foda-se Eu é que quer saltar para o pau dizes tu? É uma parte que é para saltar para o pau Ok Olha O que é? Nem foi nada Nada Pronto já fui Não foi tarde nem foi cedo Ok eu já estou mesmo no fim Ah Aqui acho que ainda mais uma duas Também falhaste o pau? É Já acabei malta Já fiz É Isto antes tinha aqui um excesso Mas agora já não Toma shield Deixa lá ver se isto conta malta Não sei se conta para nós Ah este eu acho que como é um medium Acho que é preciso fazer em 3 ou 4 pessoas Olha já está Alguém já acabou Ah pá eu acho que acabei malta O que é que já acabou? Já acabaram 4 pessoas Já está Recebi Podemos mandar isto a merda também Agora acaba Ok Somos 9 gajos aqui no squad Precisamos de mais uma pessoa para fazer Langmar Estate Bom vamos fazendo as outras Depois Portanto temos outra race Portanto podemos ir já para o guildhall Ah ok já está Já está Langmar Estate é bem preciso 10 Se não não fazemos Ah é aquele Dos coisas do teatro É o puzzle É das cenas Dos quadros Tens de ter mesmo 10 pessoas Se não não consegues fazer Ah ok agora Isto é o race em DS acho eu Que foi aquilo que já fizemos a semana passada É o dos devorers Ok vou abrir-vos o portal Podem ir para lá malta se quiserem Os que estão aqui Os outros podem entrar na minha Ah parei tu a gente não está na tua instância Está bem mano Pai quando for eu aviso-te Já está Ok Já está Ok Quem é que falta Quem é que não está aqui Eu entro já no vosso Eu entro na vossa instância Espera ai É a dos devorers Esperem lá Fiquem ao pé do portal que eu já ir vou abrir A malta que está no yldol Está alguém no yldol? Eu vou agora para lá outra vez Fui clicado para ficar Ah é só tu que faltas Anda cá Eu sei eu fui clicado mesmo Estou aqui Podes ver aqui É este Podes ver Ok Pronto O mais difícil vai ser a bounty A última bounty Tenho a certeza Bora ali á frente A bounty e a Tchelens Acho que eu já queria bater um W Ah pá foi Já sabes que eu não tenho muito tempo Se não até ia Ah esta Ok bora Tá Estamos todos Bora Vamos ver Quem é que começou isto Isto é a nossa É a nossa gilder Bora 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 Ah Pronto já algum que se espetou Ai que sorte agora Pronto olha o Mike levou com um Sequel Ah isto é a play then Ok É Há um que finge de morto sim A parte positiva de vocês irem á frente é que eu Vocês espetam-se nas treps todas e eu vejo onde é que estão as pessoas Isto com jeitinho com jeitinho organizado Temos todos clicando uma vez Cuidado ai cuidado ai com essa trap grande Que eu activei assim Oh boy Ai que cê Tem que ir á volta se não morre aqui Corre 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 correacity Olha ai ai o que estou a ver aqui Mini a gente Ali a gente Toda da gente Janja bem Uaui Corre 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 allemm Tanto ua bicho Sempre com vocês neden you Não me down 아니라 Eu tenho que ir debaixo do chão se não Pronto Bolas Não Neno Tenho que ir para debaixo do chão senão os spiders são-me sempre a prender. Isto antigamente tinhas mesmo que fazer tudo. E como tinhas que fazer tudo isto é uma hard. Portanto tem que se fazer em 10 minutos. Os 15. Portanto nós antigamente com a guild antiga que era boa da gente mesmo. Nós fazíamos tipo... Pá éramos para ir 30 gajos a fazer isto. Fazíamos logo de uma vez. E depois era tipo o pessoal todo a tentar ajudar-se uns aos outros. Tipo a matarem as spiders e não sei o que. Era louco. É preciso fazer cuidado. Este é a luz da barra. Já foi. Cuidado aí com essa. Estão aqui gajos de ajudar. Não sei como. Espera aí é por aqui. Que sorte. Já está um gajo a acabar. É o deus. O deus já está a acabar. Foda-se. Ah mas esta aqui precisamos de ter 5 a acabar acho eu malta. Senão não recebemos a reward. Ai meu deus. Claro. Acabei já. Também acabei. Pronto. Deixa lá ver. Acho que são preciso 5. Não já está já está. Esta dá duas commendations o que é nice. Pronto. Agora. Agora. Agora podemos cancelar isto. Toda a gente recebeu não recebeu? Sim. Ok. E agora. Agora temos o bounty para fazer. Que é chato que dói. Pronto. Aquele tal que a gente não conseguiu. Exatamente. Eu não sei se nós recebemos a reward mas eu acho que não. Acho que aqui temos mesmo para matar os 5. Pronto. Não. Esse bounty era só 1. Ok. Este aqui são 5 que temos que matar. Portanto temos que nos subdividir e ir matar. Eu não sei se vamos conseguir fazer isto mas olha vamos tentar. Pronto. É para ir para onde? Para o Guildhall? Ok. Nós temos. Olha. Temos a Trilla outra vez. Portanto vamos para. Vão uns quantos para Fields of Ruin. Para aqui. Para lá. É. Depois temos. É melhor dividirmos-nos em 2 grupos primeiro. Temos a Big Mayanna que é em Sparkfly Fennaval já para lá de tentar encontrá-la. Mandei o Waypoint. É em Zintil Holygrounds. Eu já vejo muito para ela. Pá se fizermos isto rápido conseguimos fazer mas isto é muito difícil. Vamos fazer assim. Pronto. A outra delas está aí. Vamos tentar dividir-nos. Nós somos poucos. Não sei se vai dar. Esta tem que andar aos pontapés às árvores para ela aparecer. Ela spawna numa cena que são as Suspicious Trees. Não. Não apareceu aqui. Eu não tenho suficiente energia. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Se encontrar nenhuma Trilla avisa. É Miranda. Não. Trilla não é? Trilla me doel. É lá. Ok. Não. Eu vou ajudar o grupo 1 porque eu não tenho Maypoints para ir para o outro. Só tenho que ir para o outro. Não. Estou aqui. 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 Ok. Não. Não. É que há boias árvores destas. Eu tenho que encontrar as Big Maia. É boiada preciso. É que se fosse só preciso matar uma. Não. Também não está nesta. Não. 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 Estou aqui. Também não está a ver. Não. Não. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu acho que se formos todos. Eu acho que se formos todos a Trilla nós recebemos a Reward. Mótens. Acho eu. Tenho essa impressão. Acho que tens a chance agora. Então olha, pronto. Vamos todos pressa waypoint. Não ativem a gaja ainda. E ela está mesmo no início. Como é que é bro? É porque isto vai ser praticamente impossível de fazer. Com o tempo que nós temos vai ser muito difícil. Esta hard é muito complicada de fazer com pouca malta. Ok, venham cá. Venham para aqui para este waypoint. Quem não tem... Eu não sei se está para ativar dois bounties. Ah não, já temos um. Ok, venham ter aqui. Vamos ativar. Não falta ninguém para nós. São só vocês os dois. Vamos lá. Bora. Ativem isso. Bora, deem damage. Eu acho que nós não recebemos a reward agora. Acho eu. Pois, eu acho que precisávamos de fazer os cinco. Pois, ia ser muito complicado fazermos os cinco. Pá, podemos tentar se quiserem, mas... Olha, há outro que também fica aqui. Que é o Yamunca The Rat Wrangler. Se quiserem ir lá dentro, Temos que matar os suspicious rats. Ok? Aliás, vamos tentar fazer uma coisa. Está aqui a trilha outra vez. Pegamos para esta. Vamos dar abandon em esta. Ok, é a trilha outra vez. Olha, venham para onde eu estou. Este waypoint. Esta aqui calha quase sempre a trilha. Venham todos para aqui. Vamos fazer a trilha outra vez. Ela está aqui dentro. Neste waypoint que eu mandei. Na guild. Venham pelo waypoint, malta. Pelo waypoint. Eu não consegui ir. Não consegui ir para o waypoint? Eu não tenho ainda. Então tenho que vir a correr até cá. Então a gente vai à volta. Já tens que ir a subir. Por aí não dá. Tens que ir à volta. Fazemos a bounty assim. É que a outra é demasiado grande. Iamos perder demasiado tempo. Cada mais idiota que a última. Há quantas horas me bebo água? Tenho que estar a beber água. Tenho água aqui. Mas obrigado por me lembrar. Eita aí é um gajo. Eu sou um mal aqui. Estão a dar uma grande volta. Poderam ter ido ali para o outro corredor. Tem umas escadas aí. Ok. Ok. Falta só o 2. Isto é preciso um GPS. Vou ativar. Bora. Tem umas escadas aí. Ok. 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 Falta só o 2. Pronto. Esta está feita. Esta bounty. Pronto. Agora precisávamos de mais uma pessoa. Para fazer. Para fazer a outra. E aí a chave vos vai dar a reward. Esperem um bocadinho. Quem não teve. Quem não teve vai receber. E agora? Agora boa questão. O que é que a gente vai fazer agora? Pá mãe. Se tivéssemos mais uma pessoa. Se tivéssemos. Se tivéssemos. Vais? Ok. Então vamos se calhar a WW. Fazer a tower só. Se quiserem malta. Venham a WW. Venham a WW. No vosso server. Ah foda-se. Então assim não dá não. Quem não está no server não dá. Mas quem está aproveita e venha a WW. Um instantinho. Não saiam já não. Porque se arranjarmos mais uma pessoa. Ainda fazemos o puzzle. Vá malta. Até já. Até já. Afinal não. Afinal não fazemos. Pronto. Malta. Bora lá. Vamos para... Deixa-me ver como é que está Ring of Fire. Esperem lá. Deixa-me ver. É B não vamos. Que é B não é fixe para isso. Ok. Ring of Fire. Ring of Fire. Ah. Podemos ir aqui sim. Venham aqui para Ring of Fire. Borda-se. Ring of Fire. Venham quem puder. E venham atrás de mim. Vai malta. Mexam-se. Antes. Tu não estás no nosso server. Dá junto. Claro que dá. Agora já estamos no final mas... Ah. Esqueçam. 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 Pensei mal nisto. Não. Isto é um capture and hold. Não é só um capture. Ou seja. Tínhamos que esperar até ela atar tier 1. Que é uma bela merda. Ia demorar eternidades a fazer isso. Esqueçam lá isso. Desculpem lá meus putos. My bad. My bad. Não me lembro aqui isto tinha que fazer Captain and hold. Pronto. Olha. Como também não temos 10. Rip. Depois temos que combinar é fazer um WWZ. Que acho que é condições para isso eventualmente. Pronto. Era bacana. Amigos. Beijinhos. Obrigado. Foi fixe. Tchau tchau. Tchau. Tudo bom. Pronto amigos. Ora. Vamos ficar aqui. Final. Eu achava que por acaso dava para fazer. Mas olha. Com 9 não dava para fazer o puzzle. Aquele bounty também era demasiado difícil. Isto se tivéssemos full guild dava para fazer as cenas. Mas assim complicado. Bem. Vamos dar rei da Sara. Amigos. E pronto. As corridas dá. As corridas dá na boa. Pronto. Vamos dar rei da Sara. E... E é assim. Está bem? Adeus meus meninos. Grande abraço pá. Obrigado por ficarem tanto por aí até agora. À espera. Para ver as cenas. À noite estamos cá. Está bem? Às 8. Beijinhos meus putos. Até logo. Tchau tchau.